Olá amigos fãs da Fórmula 1, antes do vídeo, se inscrevam no canal e deixem os likes. A Mercedes vai com força total para a corrida deste final de semana na seletiva pista de Silverstone. A equipe alemã confirmou que terá mudanças e evoluções em ambos os carros. O jovem piloto da equipe, George Russell, está confiante com o pacote de mudanças que ele terá correndo em casa. A pista de Silverstone é a casa da Mercedes, onde a sede fica muito perto, o circuito é amigo ao estilo e abordagem do modelo W13. Caso a equipe acerte os setups do carro, a Mercedes tem tudo para ir muito bem e ter uma ótima performance. O heptacampeão do mundo, Lewis Hamilton, por outro lado é mais cauteloso, mas ele está disposto a tentar fazer algo diferente para que tenha um melhor desempenho junto às evoluções levadas em pista. Até o momento, George Russell ficará por conta de testar e usar parte das melhorias. Lewis Hamilton trabalhará os acertos e setups que ousaram para tentar amenizar o efeito porpoising no modelo W13. Segundo os especialistas, Silverstone será a última chance para a Mercedes tentar se encontrar. Se a equipe for mal, o melhor a se fazer é trabalhar no carro de 2023. Amigos fãs da Fórmula 1, deixem suas opiniões nos comentários. Se inscrevam no canal e, por favor, deixem os likes. Muito obrigado e nos encontramos nos próximos vídeos.